jipe grande xeroqui, carro bonito, esse fiesta aqui também é bonito, gol, se eu tinha um jantinho desse, porém modelo mais antigo, preto e duas portas, carrinho apertado, mas bom pra caramba, o carro aqui já vem muito como taxi Uber, é um carro muito bom, o Renault, se fosse curto seria Sandero, Sandero, hatchback e Logan, o sedã, e com um carro, o carro, o carro, o carro, o carro, não tem muito mais, com o dinheiro, não tem muito mais, com o dinheiro, Aqui, ali vêm vários carros bonitos, vários carros bonitos, como por exemplo, Chevrolet, um príncipe, um príncipe, um príncipe, um príncipe, um príncipe. Então é isso aí! Produzido por José Magalhães. Namastê! Obrigado.